Esta semana os portugueses andam a dar cartas nos torneios online e já não é novidade. E então esta semana com o Iberian Cup é só vê-los a brilhar. E eu decidi falar com o José Nuno, conhecido da comunidade com o José Scorpion. Boa noite! Boa noite! Bem disposto? Sempre! Olha, ainda não ganhaste um torneio do Iberian Cup. Estás a caminho disso, mas contas com duas final tables. Como é que tem sido esta competição? Opa! Muito boa! Algo inesperado. E acima de tudo, tenho estado a correr muito bem. Tenho estado a aproveitar bem alguns spots e tenho corrido mesmo muito bem. Com o Renato Neudeus. Com o Renato Neudeus, como vocês estão a dizer. Ai, que bom! Olha, o Pouca-Stars decidiu criar estes campeonatos regionais e juntou-nos com o Espanha, onde há este tipo de competição, picardia, os portugueses contra os espanhóis. Nós achamos que eles não jogam nada. Qual é a tua opinião sobre os jogadores espanhóis? Generalizado é muito má. Mas estamos sempre muito à frente. Então, nestes dois torneios que participei, notou-se claramente que de início há muito mais espanhóis e para a frente começam a ir abaixo e os portugueses vão para cima. Na final table, de anteontem, éramos seis e ontem éramos quatro, mas a certa altura estávamos, nos vinte primeiros, estávamos muito mais portugueses. Então nós andamos a dar cartas contra os espanhóis, eles têm muito a aprender com nós. É. É, eles barrotam. Vingança. Olha, e o que é que tu achas desta competição online que a Póquer Estás Criou? Parece-te uma iniciativa giro, achas que é uma coisa a repetir, este tipo de picardias em que juntaram assim grupos de países? Acho que sim, acho que está muito interessante, está muito giro. E é uma boa possibilidade para uma série de jogadores jogarem assim alguns torneios com filtros menos agressivos, mais acessíveis, alguns torneios que podem ter alguns prémios bons. Às vezes, pronto, há surrezas um bocado desagradáveis, depois dão bocadas todas, mas acho que é muito interessante. Eu ontem tive uma desgraça. Eu fui jogar de 33 e perdi, fiquei tão triste, perdi com um reis. Eu estava a ver algumas coisas porque estavas na mesa do meu primo, estava sentado ao teu lado, aquela melga. O Tej era? Sim. Ah, roubou umas blinds. Pois. Olha, falando um bocadinho de ti, o Póquer não é a tua profissão, ou seja, é um hobby para ti? Sim, sim, só hobby. E é fácil de conciliar com a tua profissão no dia-a-dia? É assim, eu só jogo MTTs e desde que voltei a jogar, porque eu tive o ano passado praticamente seis meses parado, só voltei agora a jogar mais a sério em dezembro e tem sido mais durante os fins de semana. Durante a semana é complicado porque os torneios são longos e acabam muito tarde, para ir trabalhar no outro dia de manhã é muito complicado e então vou jogando alguns títulos de 45, 90, para ir entre tendo, para ver se vou ganhando algum durante a semana, mas durante o fim de semana é quando há mais possibilidades. Olha, este fim de semana há a final do PT Póquer Series, vais tentar a tua sorte, estás dando na Bracelete? Eu sim, quase de certeza que sigo. É uma competição muito gira, participaste lá nos torneios do PT Póquer Series este ano? Só dois ou três, acho que foi durante aquele período que eu não estava muito virado para o Póquer e então só assim mesmo, ocasionalmente, é que participei. Mas agora calma a Bracelete, estás logo do olho naquilo. É pá, não é pela Bracelete, é mais pela experiência, por jogar com grandes jogadores que admiro, eu sou claramente um altíssimo, tenho muito a aprender com eles e pronto, vou tentar fazer o meu melhor, mas a ambição leva-te a participar neste torneio. É a Bracelete, é participar e divertir-me e fazer o melhor possível. Olha, para terminar, Zé, conta-me os teus objetivos em termos de póquer este ano, quais são? O que é que andas para aí me dedicar? Eu escrevi o outro dia no meu blog que queria fazer uma final table por trimestre ou durante um ano. Esta semana fiz três final tables e ganhei dois prémios, não tão grandes como eu queria, mas jeitezinhos. É pá, consolidar a banca, jogar torneios um bocadinho maiores, embora não muito maiores, porque eu sei que não tenho skill para subir muito mais, portanto, tenho que ser gradual e fazer o melhor e ver se há alguns chimpanzos, mas pronto, com calma. Em termos de objetivos trimestre, já só te falta mais uma e está feito, das final tables. Não, isso já está conseguido, já tive um bom chimpanzo no mês passado, para mim, pelo menos, dois chimpanzos este mês, portanto, já está mais conseguido. Se fosse para cima, já ficava muito feliz. Ao vivo, vamos poder contar contigo aqui por Portugal de vez em quando? Sim, eu gostei muito dos formatos do estoril e do espinho do sol verde. Não sei se vou conseguir ir a este estoril, mas ao espinho há grandes probabilidades de ir lá. Muito bem, eu vou estar lá para te ver. Tenho muito que aprender, ao vivo tenho muito que aprender. E ao vivo a praticar ainda mais fácil, não é? Com essas aversões dos jogadores. Pelo menos falei, por exemplo, com o Zomi e ele diz-me que nas mesas é que ele aprende, tira ideias e, além disso, tem que ele o parla à pia. Pois, eu sou uma pessoa muito nervosa e os meus adversários ao vivo, então, pensam que, para eu estar a tremer, que tenho bom jogo ou mau jogo, o que, às vezes, é uma falsa leak, porque eu tremo qualquer coisa com bom jogo e mau jogo, com bluff e sem bluff. Portanto... Mas isso até é bom, é uma vantagem para ter tipo camuflagem. Às vezes é, mas às vezes podem dizer de forma errada. É verdade, às vezes podem não jogar a teu favor. Sim. Olha, mas eu gostei muito de veres jogar no estoril, achei que eras um jogador muito consistente, estavas ali muito calmo, construíste uma bela stake. Por isso, pelo menos a mim... Com uma jogada horrível contra o teu colega. Mas pensa assim, pelo menos a mim, que de vez em quando escreves live reports, pareceu muito bem, por isso, imagina, eu vou falar sempre bem de ti. Muito obrigado. Olha, Zezé Scorpion, muito obrigado por este bocadinho e pela disponibilidade. Obrigado, meu. Por me metes a te mais vezes, à espera de bons resultados. Sempre disponível. Está bom? Um beijão. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.